E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CELO. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre essa filmadora aqui da Sony, tá? Modelo HDR 6X220, tá? Uma dúvida bem simples aí que me mandaram pra mim pelo Instagram. Então, estou trazendo aqui a filmagem aqui pra estar trazendo, tirando essa dúvida aí das pessoas, tá? Vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, porque é importante. Bom, vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram como que faz pra formatar o cartão de memória na própria filmadora da Sony. Se isso seria possível. Bom, gente, a resposta é muito simples, tá? É possível sim, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ok? Aqui é o visor dela e aqui tem as setas direcionais, tá? Vamos lá, então. A gente vai vir até em configurações, tá? E aqui formatar, tá? Você clicando aqui nessa opção aqui, você consegue formatar o seu cartão de memória, tá bom? O adulto foi bem simples, tá? Espero poder ter clareado a mente de vocês. E a gente se vê nesse mesmo canal e em outro vídeo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!